Eu estava basicamente na festa de aniversário da minha esposa que tá fazendo aniversário hoje E estava indo lá, né, lendo das minhas web mensagens virtuais Quando de repente aparece, pã, vaza o novo jogo da Fun Software, o nome dele é o The Ring Eu falei, oh boy, o que está acontecendo aqui? Isso é real, mano? Eu já fiquei com o pé atrás, né, que eu falei, pô, acontece essa parada, né, que fala que vazou, que é isso aqui Pra poder fazer a matéria dele ficar mais famosa e tal, eu já fiquei com aquele pé atrás Mas depois que eu vi que a página oficial do Bloodborne postou isso aqui, essa imagem aí Mostrando o logo ali do novo projeto, o The Ring deles Que vazou, ele falou, ah, mano, vazou, abraça aí o cocô, abraça o projeto E vazou mesmo, estava lá na página da Nanco, parece que alguém publicou sem querer ir lá E saiu uma pequena descrição sobre o jogo e o que ele vai vencer E dessa vez, ó, rumores, vocês estão de parabéns, vocês estavam certos Eu trouxe um pouco tempo atrás, pra quem está chegando aqui no canal e não viu Eu vou fazer um breve resumo, porque muito tempo atrás estava rolando realmente já Uma história do George Martin, o criador de Game of Thrones, né, pra quem não sabe Em parceria com a Fun Software, em um jogo novo, do Heidu Itakamiyazaki, blá 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 Os dois gostam de matar as pessoas, né, fazer coisas tristes Finais tristes, o Dark Souls é realmente triste, o Game of Thrones diz por si só Enfim, meio que se juntaram numa parceria, eu achei algo na época, eu falei, pô Na época eu falei, será mesmo, mano, isso é meio surreal, né, cara Tipo, dois grandes nomes ali da indústria se juntando assim Eu fiquei com o pé atrás, tanto que na época eu nem trouxe o rumor aqui e tal Por isso o rumor se fortificou um pouco mais quando o George Martin lá publicou no blog pessoal dele Falando que estava trabalhando em um jogo de uma empresa japonesa, né E aí começou todas as tretas e várias informações sobre Inicialmente esse projeto tinha o nome de Great Rune, né, ou Grande Runa Que seria um jogo que se passa na mitologia nórdica Feito em parceria com Miyazaki, George Aaron Martin E que seria um jogo de mundo aberto, até com cavalos e blá 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 E a gente já ficou meio ali, né, falou, pô Isso agora começa a encaixar as pecinhas aqui, né, meu amigo Parece que surgiu realmente aí Elden Ring E eu acho que esse vai ser realmente o nome dele final Porque teve o Sekiro que foi anunciado com o nome dele final já Eu acredito que esse aqui vai ser anunciado com o nome do final E vai aparecer na E3 conforme já foi falado E se você quiser acompanhar, vai ter acompanhamento da E3 aqui do canal Vamos fazer lá onde, onde, nesse sitezinho aqui Vocês sabem muito bem onde estão rolando as lives Basicamente todos os dias da semana Então, se você ainda não seguiu lá, vai lá que vai rolar E a gente vai reagir ao vivo esse Great Rune E claro, quem não for seguir lá vai ter a cobertura completa aqui De tudo que for mostrado, né, que seja mostrado 10 segundos de trailer A gente vai fazer uma cobertura e mostrando detalhe por detalhe, mano Não interessa Então, segue lá Enfim, é... então Esse jogo aí, Great Rune, ele tinha a ideia de que se ele passaria na mitologia nórdica Realmente, seria um jogo de mundo aberto Feito por George R.R. Martin junto com o Miyazaki Seria um jogo a princípio estilo Souls O que eu acho que seria plausível E... bem Agora, a notícia é a seguinte A coisa que vazou aqui A coisa que vazou aqui é essa, ó Ele fala aqui exatamente assim, né Elder Ring é um jogo feito pela From Software Com a Bandai Então, eles voltaram pra Bandai agora O que reforça que pode ser um jogo estilo Souls E um action RPG Um RPG de ação, de fantasia E aventura Colocado no mundo Criado por Hidetaka Miyazaki Então, por ser um RPG de ação É quase certo que o jogo vai beber totalmente das fontes Que a From Software tá acostumada Com coisas novas, óbvio, né Mas vai beber naquele estilo Que é quase Muito certo ser assim, velho Porque Eles... e Sekiro foi uma... meio que uma inovação pra eles Um teste de inovação De tentar uma coisinha um pouco mais nova Então, como Sekiro foi feito Esse jogo tava em desenvolvimento antes, né Então, muito provavelmente Eles já estão fazendo o que eles sabem fazer muito bem Que é o estilão deles, Souls Então, é... é um jogo feito pelo criador Influente de Dark Souls E o George R.R. Martin, né A atora aí Das Crônicas de Gelo e Fogo Que é conhecida aí por Game of Thrones E saiu algumas imagens aí De... na verdade Uma imagem de uma runa Que perfeitamente pra mim Caberia num Bloodborne 2, sinceramente Se o Bloodborne 2 mudasse a foto deles Pra isso aqui Acharia, sinceramente Que seria um Bloodborne 2 Mas, muito possivelmente Não é mesmo não Tá? De acordo com os vazamentos aí Que possivelmente agora estão certos Já que eles acertaram pelo menos Grande parte disso aqui Eu acredito que os vazamentos agora Estão corretos dessa vez, né Então, teremos esse jogo aí Feito pelos dois, cara Vocês só tem essas informações ainda Que é um jogo de ação é aventura É um jogo de RPG de ação Blá, blá, blá Então, eles acertaram grande parte Então, eu não duvido que o jogo Realmente vai se passar com foco Na mitologia nórdica Como a gente tem O Sekiro Que teve o foco lá Na era do Japão Agora a gente tem um foco mais nórdico Um jogo de mundo aberto E eu, particularmente Quero ver como que isso vai funcionar E, basicamente Ah, uma coisa muito interessante É que Já tá confirmado até as plataformas, guys PS4, Xbox One e PC Ou seja, nada de exclusividade O que pra mim é muito bom Conforme mais pessoas possam jogar Os jogos do Miyazaki Pra mim é incrível Então, tá ótimo Todas as plataformas vão poder Quase todas as plataformas Vão poder aproveitar Esta possível delícia E eu falo isso porque Cara, é o Miyazaki Eu estou um pouquinho Ressuroso pelo fato Do mundo aberto ainda, tá Porque, cara Eu, particularmente Eu prefiro Aquele level design Que a From Software faz Aqueles mapas Um pouco mais fechados E interligados Embora não sejam Corredores Mapas fechadinhos Mais interligados ali Que formam uma coisa maior Um jogo de mundo aberto Pra exploração de cavalo É coisa que a From Software Não tem tido muita experiência Principalmente nos seus jogos recentes Então, eu quero ver Como é que vai ser isso Então, eu Eu acho que vai ser bom, né É o Miyazaki Miyazaki, mano Miyazaki pode cagar na minha cara Eu vou falar Não é cocô Isso aqui é Nutella, mano Porque eu sou muito fã Não, brincadeira Mas se o jogo tiver que ser criticado Ele vai ser criticado Mas, cara Isso aí me deixou bem animado Vamos ver como eles vão fazer Esse mundo aberto, né Que é o que mais me deixou Um pouco receoso, assim Porque, cara Jogos de mundo aberto Pra mim Já tá meio Tipo, meio Repetitivo já Eu, às vezes, prefiro Uma parada com level design Mais elaborado Mas É meu gosto, né Mas Eu não vou deixar de Ficar super animado Pra esse jogo Então, cara Quando sair aqui o vídeo Da E3, etc Vai tá tudo aqui No canalzinho Mostrando pra vocês Mas isso aqui São as informações Que a gente tem por hora Elden Ring Da From Software Cara, eu quero saber Das DLC Será que vai ter DLC Do Sekiro? Eu gostei pra caraca Do Sekiro Eu acho que não vai ter DLC Não, hein Ou talvez esteja Uma DLC com uma equipe paralela A From Software Cresceu muito De um tempo pra cá Então pode ser plausível Ainda ter DLCs Mas eu acho que Se tiver Não vai ser anunciado Nessa E3 Enfim Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham Realmente vai ser nórdico o jogo O que vocês acham De ser um jogo mundo aberto O que você acha que vai ser Eu acho que Por mais que eu esteja Um pouco a pé atrás Com o mundo aberto Eu acho que vai ser um bom jogo É From Software, mano É From Software Por favor Então, é nóis O fanboy da From Software Fica por aqui Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí